Música Vou interpretar que estou atrás Música 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 Não está funcionando o negócio, mas eu não tenho nada. Eu vou continuar a porta. E aí Essa foi inteligente, né? Vamos de Phoenix Rumble Ah não, Phoenix Rumble na hora da corrida Mustang GT Diz que o lugar tem colina vermelha E aí 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 Mas sim, o coração ali A caralho Faster Full speed on the descent, but save some of your nitro for the jump Now, thrusters on full E nós temos a liftoff Time for the killing blow, right on E você? E você? E você? E você? Não há tempo de restar em suas laureles. Continua, driver. Eu acho que é seguro dizer que agora, essa playlist não é um pique-nique. Você pode até pensar que já vimos tudo que há para ver sobre Muscle Calls. E acredito que não pode ser mais intensa do que isso. Bem, deixe-me a pensar nisso. Calca. Calca, eu sinto bem já. Esse aqui vai precisar melhorar bastante para eu trocar. Puxo. Aqui como é que eu... Então aqui é o Shelby. Aqui. Rúbita de ish. Cê, bacana. Vale. Bonito. Bonito. Talvez fosse um azul um pouquinho mais escuro e gostar mais. Vou lá, né? Que tira mesmo, que tira mesmo. Essa corrida vai se tornar brilhante. Relax, a máquina é o melhor no pack. Só mantém os cairos. Algumas curvas seriosas estão vindo de trás. Pegue-se e tenta manter a máquina de control. Você está na parte da carreira. Agora você pode deixar a supercharged V-8 fazer o que está falando. Vou fazer essa corrida para a direita. Você provavelmente sabe que agora eu sou um grande fã do GT500. Mas agora você está conduzindo o meu mais forte. É muito forte. É uma espécie de jumbo full power. Esse carro é um dos primeiros de minha coleção. Me chamo de dormir, e isso faz. E não faz nada para uma resposta. Foi capaz que eu destruí do ponto de depois. Teste. Você vai chegar na árvore rapidamente, rapidamente fechando na linha de finalidade. Não se afirma agora! Agora tem a somata e a ultramata boa. Entendi tudo, papai sem voltar. Tá vendo? Isso é isso! Fire os armas! Isso foi muito bom! Agora tudo o que tem mais, é a Encore! Isso foi o que aconteceu! Agora tudo que está faltando é a Encore! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E salvarei a história de origem para a grande fina. Há um absoluto clássico que está indo seu caminho. A grail entre os collectors, a jim's greatest pride. A Mustang Boss 429. Prepare para o centro-pície da memória da caridade americana. Os caras erram um Dodge. Ah, não é Dodge, é um Stank. Será que é um Dodge antigo? Stank Boss, mas é um Stank antigo. Então. Não pula, não. Está bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Qual carro a gente ganha, né? Na verdade, eu sei, duas palavras. Você rock! Até mais! A muscle car spirit can be described in many ways, but nothing speaks to it better than a head-on encounter with the chrome itself. I hope you've enjoyed this wild experience to its fullest. As much as Jim would have liked to stick around, its expertise and passion are already requested elsewhere. But he left a special note for you. It says... Never thought riding passenger could be this much fun. Keep on rocking. P.S. Hope you'll dig the souvenir. We're here. Enjoy your reward. Parece que estão sempre com os mesmos lugares. A apresentação é a mesma. Não sei se tem isso. Não volte. Não, você tá doido. Ah... Ai... Puta... Ah, não! Eu87 Family... Chegou. 없ordo. Vamos lá, como que é o jogo? Vamos lá! Vamos completar essa playlist! Agora temos uma milha de rápido! Pai com geoçando! Vamos jogar essa do Forge para ver, vamos virar Vamos envelheir esse carro, só para ver como ele fica Vamos lá, vamos virar Nós tivemos muito divertido fazendo essa próxima playlist, uma clube, ela nos centra em um dos modelos mais famosos de todos os tempos Vamos fazer a dança, vamos virar Aqui é só a apresentação Vamos ver, vamos virar Vou fazer a finalidade, vamos virar Abre a 391 Abre a 391 É, não sei São 4x mais que o GT3 Nossa Ah, ele já falava nem mesmo, sabe? De toda coisa assim Eu vou para um. Há tanta diversidade com o 9-11. Nós não tínhamos escolha só para revelá-lo para você. O que é depois da linha? Portia decidiu enviar algumas das most importantes modelas para você experimentar. O transporte de Stuttgart, a Alemanha, foi um pouco mais tempo do que eles pensaram. Então eles já chegaram. O portão é criado pelo seu poder e performance, mas também é sobre a elegância e a estilo. Então quando chegarmos atrás da rueda de um 9-11, nós vamos te fazer de forma acórdilmente. Vamos lá. Não tinha visto que ele ficar na frente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pega só nesse daqui ou em todos dessa categoria? Tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.